Curioso, detalhado e emprestável. Estou no ATS, que é o Autonomous Transportation System. Consiste em as fábricas da BMW terem robôs para executar funções. A robustez do sistema é um dos principais desafios. O ambiente de trabalho é muito bom. O facto de ter vários projetos e nos deixarem movimentar entre projetos também é muito bom. E a equipa onde estou também gosto bastante. João Ibeira, sou Rockstar Developer e trabalho aqui no Porto.